Nós mostramos aqui uma denúncia de uma jovem de 13 anos, cadeirante, contra a escola onde ela estuda. A estudante denunciou o problema, a falta de acessibilidade ao local, que é tão grande que nem o banheiro, ela não consegue nem ir no banheiro para fazer xixi. Aí o Russomano foi lá e brigou e vamos ver o final dessa história, se eles resolveram ou não. Balança, Russomano! Bom dia, Geraldo. Bom dia para você que está assistindo a Patrulha do Consumidor. Nós estamos voltando, voltando na casa da Érica. Você se recorda da Érica? Pois é, a Érica nos procurou reclamando da escola dela. Vamos rever junto com você essa reportagem, inclusive um trecho que vocês não viram, quando eu estava dentro da escola, conversando com a direção da escola para resolver o problema. Vamos rever. O elevador não funcionava. Aí nós mandamos uma equipe nossa, o nosso produtor, produtor aqui da Record, foi com uma câmera escondida, uma câmera oculta, e gravou a situação do elevador. Depois disso, a escola correu para resolver o problema do elevador? Foi verdade. A Érica está afastada desde o mês de outubro, no começo de outubro, porque o elevador vivia quebrando. Outubro do ano passado? Isso, do ano passado. Oi, Érica. Oi, tudo bem, meu anjo? Me dá um beijo. Tudo bom? Posso sentar aqui do teu lado? Dá essas fotos aqui para mim, por favor. Eu pedi à Érica, eu pedi à Érica que a Érica me ajudasse. Por quê? Além do problema com o elevador, que agora parece estar solucionado, né, Érica? É, parece. Parece, né? Quando quebra, eles arrumam no dia seguinte. Isso. Ela precisa usar o banheiro, né, que é feito, que tem na escola, para pessoas com deficiência. Olha só, olha só o banheiro. Vou mostrar para vocês. Olha o que colocaram dentro do banheiro. Olha aqui, as fotos são da Érica, olha só. Olha só o que colocaram dentro. Duas máquinas, uma de lavar e outra de secar, isso? Isso. Bom, como é que usa a pia com a máquina encostada na pia? Essa pia aqui é uma pia para pessoas com deficiência. Então, ela tem toda uma proteção, inclusive, para que as pessoas possam se apoiar e usar, né, a pia. Como é que a pessoa usa? Olha só, olha aqui o vaso, olha o vaso sanitário. Está aqui atrás, olha. Olha o vaso sanitário, olha as duas máquinas. A cadeira de rodas devia encostar do lado do vaso sanitário para que a Érica pudesse sair da cadeira de rodas e usar o vaso sanitário. Quer dizer, você não usa o banheiro, então? Não. Como é que você faz, Érica? Eu fico sem fazer. Então, vamos lá com você. Vamos lá. Topa? Topa. Vamos lá. Vamos conversar com a direção da escola para que a gente possa resolver o problema da Érica e, definitivamente, acabar com a falta de acessibilidade, acessibilidade e direito de todos. Dá para ir? Quer que eu te ajude? É. Vamos aqui devagarinho. Devagarinho aqui. Por gentileza, alguém para nos atender aqui? A senhora é da escola? Não? Estão fugindo, viu, Érica? Mas não vamos ficar aqui, não vamos conversar com esse povo, senão... Serra, isso daqui, se eles não vierem atender a gente, é caso de polícia. Aí nós vamos ter que chamar a polícia aqui. Não tem nada, não tem ninguém aí. Olha, parece que tem um carro aqui que vai entrar aqui. Vamos... Eu acho que ele entra por aqui, esse carro? É? 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 É vice, vice. É vice. Tudo bem? Vai, senhora. Tudo bem? É a senhora vice-diretora? Sim, por favor. Não, não. Eu vou falar. Espera aí, desculpa. Eu tenho um problema... Como vai, tudo bem? Como é a sua graça? Fátima, Fátima, eu tenho um problema... Não, não. Você quer conversar comigo? Tá, então... Eu entro com a Érica aqui, pra gente conversar. Tá ok? É... Ah, Irene... Pera aí, não vai, não vai, a câmera não vai. Fica tranquila, a câmera não vai. Segura aqui. Só vai a mãe, eu e a Érica. Vamos lá. É possível um deficiente usar esse banheiro quando o elevador não funciona? A diretora negava aos funcionários o direito de carregá-la pra cima. Você vai tirar isso daqui de dentro do banheiro agora. Já tirou. Já tirou? Então eu quero ver. Não. Eu quero ver. Só explicar. Porque senão eu vou chamar a polícia aqui, nós vamos pra delegacia de polícia por crime contra a defesa do consumidor. Então, vamos tirar? Vamos tirar? Dá o celular pra mim? Dá o celular? Tá bom? Só não precisa falar. Eu só vou chamar a polícia se a gente não resolver. Dá sensibilidade, tira as coisas de lá, tá tudo bem. Alô, quem fala? Maria Inês. Maria Inês, é Celso Russomano. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Maria Inês, eu tô ligando pelo seguinte. Eu tô aqui na escola... Qual é o nome da escola aqui? Helios. Na escola Helios, que fica aqui na Zona Norte de São Paulo, com uma mãe denunciando que o colégio não tem acessibilidade pra filha dela, a Érica, que é deficiente física. Olha, eu vou fazer um negócio, eu vou fazer o seguinte, como a Érica vai operar hoje, a Érica não vai poder frequentar a escola, porque ela tem que fazer uma cirurgia na ACD, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, quando a Érica voltar pra escola aqui, ou essa semana que entra, eu volto aqui pra ver, vocês me acompanham, assessoria de comunicação, me acompanha pra eu verificar que acessibilidade tá sendo dada. Pois é, nós estamos voltando pra dar notícia pra Érica da solução do problema. E mais, eu tô com o Toledo aqui, Toledo, por favor. O Toledo é da X5 Computadores, tá? A gente tá preparando uma surpresa pra ela, ela não sabe absolutamente de nada, né? Ela quer o sonho dela é ter um computador, então nós vamos resolver isso hoje, né, Toledo? Vamos fazer uma surpresa pra Érica. Inclusive, eu quero aproveitar o ensejo aqui pra agradecer o Carlos, que é o presidente da X5 Computadores, que imediatamente se pré-dispôs a ajudar a Érica e nós temos aqui, olha, um notebook pra ela, sonho dela, última geração. Última geração, vai adorar. Vai adorar? Então, fica aí quietinho, eu já te chamo. Vamos lá. Deixa eu bater aqui pra falar com a Irani. Vamos ver se a gente encontra a Érica aqui. Oi, tudo bom? Dá licença, tudo bem? Tudo bom? Como é que tá a Érica? Tá se recuperando da cirurgia. Ela fez uma cirurgia na ACD, Associação da Criança Deficiente. Por sinal, o trabalho deles é muito bacana e eu tenho que parabenizá-los pelo trabalho que eles desenvolvem. Dá licença, tudo bem? Posso entrar? Vamos lá. Ela tá no quarto? Tá no quarto? É. Dá licença. Vamos subir aqui. Como é que você tá? Você tá toda aí? Tá toda engessada, é? Tudo bem? Sim. Tá me esperando? Tava. Tava? Eu tinha que vir ver como é que você tá, né? É. E a cirurgia foi bem sucedida? Foi? Foi? Foi tudo em ordem? Foi tudo bem, Graça. E ela tá engessada? Tá, tá. Dá pra mostrar o gessinho? Dá? Pode mostrar o gesso? Pode? Pode. Pode. Vamos ver. Olha só. Doeu muito? No começo, sim, mas agora deu pra... Esperança de você ficar de pé, né? Isso. Pois é, mas nós temos uma surpresa pra você, sabia disso? É? É? Olha ali, ó. Presente pra você da X5, um notebook de última geração. Obrigada. Pra você poder acessar a internet, fazer seus trabalhos. Gostou? Obrigada, Celso. Gostou? Gostei. É? Bom, abrir? Então eu não prestava, arrumava, quebrava, arrumava, quebrava, deu despesa pra tua mãe até dizer chega e ela desistiu do computador. É isso. Foi isso que aconteceu? Foi isso. E aí você não foi mais falar no Facebook com ninguém? Não. Não? Não. Agora você vai me visitar no Facebook. Com certeza. No Twitter, né? Com certeza. Vamos lá. Olha só que coisa linda. Gostou? Gostei. É lindo? É. Muito? Muito. Alô, quem fala? Oi, Marines. Oi, Marines. É o Celso Consolmano, tudo bem? Tudo bem. Tá. Eu tô aqui com a mãe da Érica, tá? A Irani. E ela pode te relatar aquelas coisas que eu estava relatando pra você, que você desconhecia. Tá. Inclusive, o pai da Érica tá revoltado com a história da Érica passar de ano sem saber absolutamente nada, não é isso? É, porque a Érica, ela é muito ruim de prova, de contas, e ele não se conforma por ela ter passado de ano todo o tempo que ela ficou em casa. Não, mas é que isso é um novo método de aprovação continuada, que é só o final... É, a aprovação continuada é aquela que ninguém aprende nada e passa de ano pra dar satisfação à Organização das Nações Unidas de que o Brasil é um país sem analfabetos. Isso não dá nem pra discutir que isso é o ridículo do ridículo fazer o que estão fazendo com as crianças. Em São Paulo, nós temos crianças, eu vejo na feira, crianças na terceira, quarta, quinta série que não sabem ler e escrever. E o governo fecha os olhos pra isso. Eu não vou nem discutir esse assunto, porque isso daí é péssimo. De uma forma ou de outra, a Érica precisa aprender, a Érica não consegue aprender se ficar em casa. Então o elevador tem que funcionar, ou a diretora tem que autorizar a Érica subir por intermédio dos funcionários. Claro. Tá? Então tá, Marinês, era só pra você tomar conhecimento das coisas, pra que a secretaria tome providências. Eu espero, de fato, providências. Porque uma diretora, uma pessoa que estudou pedagogia, uma pessoa que estudou pedagogia com uma diretora, ela não pode tratar assim uma criança, não pode. Obrigado, Marinês, obrigado. De nada, abraço, tchau. Eu conversei com a assessoria de comunicação da Secretaria de Educação, que promete resolver o problema, né? Vamos ver se de fato resolve. Tá bom assim pra você? Você ouviu a conversa? Ouvi. Tá bom assim? Tá. Tá. Tá feliz? Muito. Vamos ver se agora você consegue estudar, né? É. Beijão pra você, daqui, um beijão. Certo. Mamãe, tá bom assim? Tá? Tá, eu espero que não seja essa conversa só porque vocês estão aqui, né? Porque a gente já tá cansado. Mas você me chama de novo, você me chama de novo, que negócio... Aí vai pegar, aí vai pegar. Não tenha dúvida, que eu vou chamar. Tá bom? Tá? Estando bom pra ambas as partes e para a escola também que cumpriu a sua obrigação, Celso Russomano, na Patrulha do Consumidor, é com você, Geraldo. Tchau. 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 Tchau.